Olá pessoal, boa noite a todos, muita luz a todos, muita paz. Bom, agora a nossa discussão vai ser como desenvolver a nossa força interior, o nosso poder interior. Será que a mente tem poder? Assim, nós estávamos discutindo a capacidade da nossa mente, né? A nossa mente pode realizar um monte de questões, resolver problemas matemáticos, resolver problemas científicos, né? Resolver questões de engenharia, quebra a cabeça, quebra a cabeça, né? A gente, através da mente, a gente construiu toda a ciência e tecnologia que está ao nosso redor. Nós fizemos o telefone com fio, depois fizemos o telefone sem fio, né? Fizemos o rádio, criamos a eletricidade, toda essa vida moderna, que a eletricidade, nada funciona, a maior benção do ser humano é a eletricidade, né? O que ela mudou a face da terra, né? Então, o que que é... Os mestres Shaolin, por exemplo, os monge Shaolin, treinava o aluno para ele despertar a sua própria força interior. O que seria essa força interior? Que podia realizar grandes milagres. Jesus Cristo tinha um ensinamento, na própria evangelha de Jesus está escrito isso, que de vez em quando ele fazia alguns milagres, né? O milagrezinho assim de simplesmente ressuscitar morto. Coisa simples. E ele dizia que vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Por que que ele dizia isso? Ele dizia porque ele sabia da verdadeira capacidade humana. Quando ela se desenvolvesse, quando ela aprendesse realmente o caminho de como realizar essas coisas. É aquela história, né? Vamos supor que todas as perguntas que eu fizesse para vocês na lousa, vocês não conseguem resolver. Eu pergunto, qual que é a capital da Tchecoslováquia? É a República Tcheca agora, né? Está vendo? Ela foi lá. Esteve lá, né? Qual é a capital da Bósnia? Está vendo? Agora imagine, imagine se eu colocar um conector no teu cérebro aqui, implantado aqui dentro, que faz com que você conecte com a nossa internet, a nossa internet, o Google. E ninguém vê esse implante dentro de você. Que ele é um implante pequenininho, bate a pele, traz a orelha. Eu pergunto para você, qual que é a capital da Bósnia? Eu falo, porra, não sei, mas espera aí. Né? Aí a resposta, você acha que eu sou inteligente, né? Aí eu falo, ó, calcule para mim raiz quinta de 0,75, não sei o quê. Você fala, né? Você consulta a calculadora no cérebro eletrônico e dá a resposta para mim. Porque qualquer computador que você entra tem uma calculadora eletrônica científica, você faz o cálculo que quiser ali, né? E dá a resposta exata. E as pessoas acham que é o teu cérebro que está a fá. Mas é uma tecnologia, você estava tendo acesso a uma tecnologia. Isso significa que você ampliou a sua capacidade mental. Você ampliou o seu conhecimento. Porque agora você tem acesso. Imagine, já tem uma... Vamos supor, a gente cria uma tecnologia para acesso ao Dijar. A rede de internet sem fio. Consciente. Eu paro, penso e conecto com a internet. E a informação já vem direto. Pode vir visual, pode vir mental. Pode vir na minha tela mental, a imagem. Eu posso vir alguém falando, um som, comunicando. Certo? Como que vocês acham que a gente vai interagir com os computadores e com a inteligência artificial dos computadores daqui a 100 anos no futuro? Vocês têm noção? Quando você entra em contato com espíritos avançados do astral, você não tem noção da capacidade operacional que esses caras têm. Porque eles entram em contato com o Dijar direto. Eles entram em contato com a rede de internet do plano astral. Vamos supor, não sei quem você é. Deixa eu acessar. Chama aí. Samael. O cara já dá toda a ficha para você. O cara já sabe quem você é, quantas encarnações você teve na Terra, quem é teu mentor lá em cima, quem colheu essa encarnação. Já dá a ficha toda. Foi prostituto no passado. Aquela coisa, já vem toda a ficha. Prostituto. Fui lésbico. Eu fui lésbico. A gente perde o amigo, a gente perde a piada. Não tem coisa mais gostosa na vida que dá risada, né, cara? Eu falei para você daquele... Que lado você quer ficar daquele lado? Do lado negativo ou do lado da alegria? Ou você acha que eu ia assistir palestra minha e eu só estava reclamando a vida, reclamando o mundo, esse mundo é uma boa, vamos acabar com o planeta, apocalipse já, sabe aquela coisa? Nós estamos aqui para viver a vida. Nós temos muitas formas de viver essa vida. Então, uma vez, eu li um livro americano que estava muito na moda na década de 60. O cara vendeu bilhões de livros. Isso que é o cara que ficou mais milionário vendendo livro do que... O livro se chamava Silva Mind Control. Método Silva de controle da mente. Sabe? Aí, teve uma febre aqui no Brasil porque vinham os instrutores do Silva Mind. Lá nos Estados Unidos montaram um instituto Silva Mind Control. E esses caras davam curso no mundo inteiro sobre controle da mente. Só que é o seguinte, o curso era no Maxud Plaza, num final de semana, 10 mil reais o ingresso. E mesmo assim, fazia fila na porta. porque todas as vezes que você oferece poder para alguém, ele paga o que você quiser para ele, para você, tá? Quando você oferece o poder. Eu vou com o meu poder, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou controlar as pessoas, eu vou controlar o meu sucesso, eu vou fazer o dia, sabe? Poder da mente, né? Então, eu lembro que eu estudei, vi esse livro, li esse livro, estudei, vi um monte de dinheiro para fazer esse curso. Eu não tinha, às vezes, eu tinha 10 contos para fazer um curso desse. Jamé, né? E quanta gente eu conheci que fez o curso, né? Todos os empresários, donos de empresas, gente rica, faziam o curso para ter poder na mente, para ter mais poder. Agora eu pergunto, quem é que quer ter poder? Quem gosta de poder? É o eu superior ou seu eu inferior? Por que que uma pessoa quer estar no poder? Possuir o poder? O que que ele ganha com o poder? Na terra, é dominar as pessoas, enganar as pessoas, ser mais rica, né? Sucesso, fama, isso lhe dá poder. Vocês tem que, vocês nunca se esqueçam de uma coisa, em qualquer competição, você tem que destruir o outro para ser o primeiro. Qualquer esporte, para você ganhar uma medalha, você tem que destruir os outros. Você já viu a cara do segundo lugar derrotado em qualquer esporte? Como que vocês podem admitir que o seu sucesso esteja em cima da desgraça de outros? Então, quem é que quer ter poder? É o lado negro da força. porque um grande mestre, um grande filósofo esperto e acordado, não, a última coisa que ele quer na vida é poder. Para fazer o que com o poder, né? Vou cuidar da minha vida, ficar cuidando, ficar exercendo meu poder sobre os outros, controlando, né? Então, teve uma época, não faz muito tempo atrás, lançaram um livro, um livro, depois de muito tempo, depois lançaram um filme também. Maior estar de alhaço. Vocês vão se lembrar disso, porque não é coisa de 20 anos, não, é coisa de poucos anos atrás. Quem se lembra disso? Você já leu também? Você já leu? Quem já leu o segredo? Você já leu? É a mesma coisa. Agora, se eu perguntasse se vocês leram a biografia de Einstein, ninguém leu. Por isso, todos vocês querem poder, né, Vivi? Vocês querem poder. Falou mal de poder, eu vou lá, é agora que eu vou ver, é o segredo, o que eu vou ganhar com isso? Nossa Senhora! Engrava que eu gosto. Tem aniversário aí, né? Então, veja bem, o que esse livro oferecia para você? Presta bem atenção. quem assistiu o filme sabe também. A primeira frase, o grande segredo, você, o grande segredo, você atrai aquilo que você vibra. Ou pensa, é a mesma coisa. Porque vibrar e pensar é a mesma coisa. você atrai aquilo que você vibra. O segredo, o segredo era a lei da atenção. que você já se vê, o que você vê, o que você vê.